Bom dia, gente. Hoje nós vamos ver aqui um espectro sonoro, onde nós temos som, infrassom e ultrassom. O nosso ouvido vai escutar ondas sonoras entre as frequências de 20 Hz e 20 kHz, que quer dizer 20.000 Hz. Esse casinho aqui equivale a mil. Então, vocês podem ver aqui nessa faixa. A nossa faixa de audição é essa daqui. Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. Acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom. Esse M maiúsculo aqui é de mega. Então, 2 megas, isso quer dizer 2 milhões de Hz. Aqui são 200 milhões de Hz. Nessa faixa do ultrassom, você tem alguns animais. E aqui também nós podemos usar dentro da medicina. Todo mundo aí, pelo menos alguns, já devem ter feito alguma ultrassomografia. A ultrassomografia, ela é feita através do ultrassom. Ok? Vamos ver mais aqui adiante. Aqui vocês podem ver, a audição humana, está aqui, entre 20 e 20.000. Vai mais ou menos até aqui. O subsom, que é o infrassom também, a gente pode chamar de subsom. O que está dentro dessa categoria? As ondas sonoras de terremoto. O pombo escuta dentro da faixa do subsom, até a nossa faixa aqui, até um pouquinho antes da nossa faixa. Dos 20.000. Aqui, está pegando aqui os 20.000, pega mais ou menos aqui. Ele está pegando aqui um pouquinho antes. O elefante, ele escuta desde o subsom, até mais ou menos a nossa faixa audível. Já aqui, os camundongos, eles estão dentro da nossa faixa, dentro de som, e passam para o ultrassom. Mariposa, a mesma coisa. E aqui, o morcego. Então, nós temos aqui, alguns animais têm a capacidade de perceber ondas que estão além dessa faixa. Ondas com frequência abaixo de 20 Hz, são chamadas infrassom ou subsom. Bom, pela figura anterior, essa figura aqui, observamos que alguns animais percebem ondas nessa região de frequência, que é a das ondas provocadas por terremotos. No final de 2004, um grande terremoto ocorreu em alto mar, próximo à Indonésia, gerando uma onda gigantesca chamada tsunami, que atingiu o litoral de diversos países e levou quase 300 mil pessoas a morte. Habitantes de uma ilha do Pacífico conseguiram se salvar graças aos elefantes, que perceberam as ondas geradas pelo terremoto e fugiram. Desconfiados, os habitantes também fugiram para as partes mais altas da ilha, escapando-os do desastre. Ondas com frequência acima dos 20 mil Hz, são denominadas ultrassom. Um cego, ele consegue emitir ultrassons, com os quais ele localiza os obstáculos, presas e predadores. O ultrassom tem importante aplicação tecnológica e médica, como nos exames de ultrassonografia, em que ondas de ultrassom são geradas e direcionadas para os órgãos a serem examinados. A reflexão dessas ondas é interpretada eletronicamente, gerando uma imagem do órgão examinado. Essa técnica de exame é muito empregada nos casos em que não é possível utilizar o raio-x, como nos exames realizados durante a gravidez. Então, aqui algumas ilustrações, um morceguinho. Aqui um ultrassom. E é isso, gente. Então, esse ultrassom, ele funciona como? Ele joga ondas que vão bater num obstáculo e retorna para esse aparelho. No caso aqui do ultrassom, vai me gerar essa imagem. porque aquele aparelhinho de ultrassom, ele vai jogar essas ondas sonoras que vão bater aqui no feto. Assim que ela encontra esse obstáculo, que no nosso caso aqui é o feto, retorna para o aparelho. E aí mostra essa imagem que vocês estão vendo aí. O aparelho sonar que a gente utiliza nos navios e barcos é o mesmo sistema. Ele joga as ondas sonoras que batem no fundo do mar e retorna para esse aparelho chamado sonar. e assim o barco sabe a altura que ele está navegando, o que ele pode estar vendo ali abaixo d'água. Tá bom? Bom, gente. Por hoje a gente fica aqui. Tá legal? Um beijo, um abraço para vocês. Bye, bye.